Vamos lá, histórias minhas, né? Histórias do Crack Neto. E hoje a gente vai falar uma coisa, assim, que é uma coisa muito difícil, assim, porque o que fizeram comigo foi uma barbaridade. Na verdade, acho que eu fui trucidado no meu corpo por todos os médicos que passaram. Talvez por falta de entendimento deles e também pela minha falta de conhecimento eu tenho relação às minhas articulações. Eu tenho quatro hérnias, uma protusão, eu tenho que fazer a prótese do quadril e eu tenho a artrose nos dois tornozelos. Meu pé, daqui uns três anos, ele vai ficar duro. Ainda eu tenho, assim, o movimento do pé esquerdo, tá assim, do pé direito, tá assim. Ele vai ficar duro, meu pé. Eu vou ficar andando que nem um pato. Por quê? Porque eu tomava infiltrações e mais infiltrações no tornozeiro, no quadril, na coxa. E isso foi fazendo com que o meu corpo virasse... Eu tenho 54 anos e o meu corpo é um corpo de 80. A maioria dos atletas da minha idade tá sem cartilagem. Eu não tenho problema de joelho, mas de tornozelo é impressionante. Os meus tornozelos, eu gostaria de cortar os meus dois pés e colocar outros dois. Mas, graças a Deus, o Dr. Filipe Craquete, que faz ozônio, que é um médico especialista em ozônio... Eu faço ozônio há um ano. As minhas dores diminuíram quase que de 50% a 60%. Eu tenho uma hérnia aqui, ó, e eu faço ozônio com o Dr. Filipe. E aí o ozônio tá me fazendo muito bem, que eu tiro o sangue, eu coloco, eu trago o limpo, aí eu tenho que... Na verdade, cálcio. Tem muita coisa importante em relação a isso. Por exemplo, agora eu tô com dor no tornozelo. Porque eu subi a escada, andei, fui pra cá, fui pra lá. E eu vou, de certo ponto, amenizando isso no meu corpo. O que é isso? Tá dando um pique. Então, o que que eu faço? Faço programa de uma hora, faço pra bater amigos, faço... E eu vou, tipo, tudo pro lado direito. Pelo lado esquerdo, e aí eu arrebentei com as minhas costas. E fora as infiltrações que eu tomei, lombar, né? Graças a Deus, depois que eu comecei a fazer ozônio, eu fiquei durante quase 20 anos dormindo com o meu pé esquerdo assim, ó, na cama. Porque eu não consegui ficar com o meu pé certo. Pô, o que fizeram com o meu corpo é inadmissível, se eu falar a verdade? Cirurgia na época de jogador? Não, eu fiz uma cirurgia só no tornozelo, que foi, eu arrebentei todos os meus ligamentos. Tem pino, tudo ali. Aí depois que eu parei de jogar futebol, eu tive outras lesões, outras cirurgias. E aí é consequência disso, porque o meu corpo não tem mais isso. E eu, como já sou, quase vou entrar pra velhice, né? E eu tenho que fazer reforço, né? Muscular, essas coisas. E aí é um erro meu, que eu não faço, né? Em determinado tempo eu faço, outro não. Mas eles acabaram comigo. Rompi o tornozeiro num jogo contra o Bragantino, que o rapaz chamava Marcão. O cara pisa no meu tornozeiro e, pum, ele arrebenta com o meu tornozeiro. E aí depois, eu não fiz cirurgia. Aí eu fui jogando com botinha de esparadrapo, com infiltrações na quarta, pra jogar quarta-noite. Fui com infiltrações no sábado, pra jogar domingo. Os caras arrebentaram comigo. Só que os caras fizeram com o meu corpo fisicado com o corpo de um idoso. Pô, um cara de 60 ainda tem que fazer prótese de quadril, cara. E a maioria dos atletas tem. O meu quadril sai, mas faz parte do jogo. A gente fazia abdominais com bola de minicibol, cinco quilos. Aí os caras são tudo de tanquinho. Eu queria saber aonde que eles conseguem arranjar aquele tanquinho. Ok. Subi. Fiz 10 milhões de abdominais. Pô, eu continuo gordo. Jogadores hoje, eles são todos musculosos. De um jeito que eu não entendo muito isso. E aí você tem que se inscrever aí, né, www.youtube.com.br Crack Neto, 10, né, pra que você... Obrigado a todo mundo que tá entrando aí junto com a gente. Obrigado. Obrigado. E aí